A CIDADE NO BRASIL 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 Motorista! Não sei de nada! Não te preocupes. Quase todos os meus empregados são imbecis. Mas tu não! Gosto muito de ti! Espera, isto não me saiu lá muito bem. Posso ajudá-lo, senhor? Sim. Tenho um serviço para ti. Vai para o cais do Crascent Park. JÁ! A boa educação do costume. Ela é muito simpática. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ellie, estou a fazer outro serviço para o Sean E tenho a sensação de que desta vez não vai ser nenhum carro desportivo Estou a caminho da ilha de Apolo Mas o que é que o Rex quer que o Sean roube por lá? Não faço ideia Mas parece-me uma pista, Ellie E das grandes Assim que souber mais alguma coisa, aviso-te Já chegaste à ilha de Apolo, motulista? Sim, senhor Ainda bem Quero que roubes Um carinho lunar Achas que te mandei para a ilha de Apolo para quê? Comer gerados? Até nem era mal pensado Vai até ao centro espacial E rouba um carinho lunar Devia arranjar um disfarce Para conseguir entrar no centro espacial E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Preciso de férias. Estou só a apanhar um cabão de sol. Devia comprar-lhes um cartão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vigilante. Vigilante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ellie, o Sean quer que eu roube um carrinho lunar. Uau! Pois o problema é que eu não consigo chegar até ele porque está no vai e vem, cheio de mecânicos à volta e hoje estou na sala de comando. Talvez pudesse fazer alguma coisa para lhe chamar a atenção. Mas isso é a última coisa que eu quero, não? Não, porque isso significa que vão ter de ir à sala de comando e, enquanto isso, escapas-te para um hangar. Está bem. Então vou começar a carregar-nos botões. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Vamos lá. Então voar num fogo tão espacial é praticamente o mesmo que montar um touro mecânico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A preparar foguetão espacial para o ensaio do motor. A confirmar medidas de segurança. E sim, o travão de mão foi puxado. 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 A verificar se o ambientador do vai-vem ainda funciona... Posso confirmar que estamos ambientados. Repito, estamos ambientados. Preciso de um engenheiro para verificar o apoio flexível SRB. E preciso de outro engenheiro para me explicar o que raio é um apoio flexível SRB. Será o suporte para copos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que este carril tem uma falha. Bolas? Ainda bem que o meu telemóvel tem uma bateria mais pequena do que esta. É isso aí. A verificar reservas de comida para o vôo... Os níveis de salgadinhos estão um pouco em baixo, mas os de chocolate e reboçados estão bons. Os níveis de refrigerantes estão no máximo com 5 sabores diferentes à escolha, incluindo 2 de baixas calorias. Os níveis de refrigerantes estão no máximo. A testar o receptor de rádio do vai-vem? Eu sou o Dave Maluco e vou pôr-vos a ouvir êxitos sem parar durante as próximas 6 semanas. O receptor de rádio está a funcionar na perfeição. E agora é preciso de arranjar maneira de afastar todos os trabalhadores do hangar. E agora é preciso de arranjar uma perfeição. A começar a preparação final, a iniciar o abastecimento de combustível do foguetão. Nível de combustível do foguetão a 1% e a aumentar. Nível de combustível do foguetão a 2% e a aumentar. O abastecimento de combustível parou aos 3%. Alguém tem uma lata de combustível cheia no carro? Ninguém? Ok, alguém vai ter de ir a uma estação de serviço comprar combustível. Que vergonha. O abastecimento de combustível do foguetão a 1% e a 1%, e a 1% 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 e a fã. Pelos vistos, dar cabo daqueles computadores todos não deu em nada. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mas preciso de eletricidade para isso, certo? Sim. Porquê? Acho que dei cabo daquela fonte de alimentação. E agora a sala de comandos está cheia de gente. Pois. Espera um bocadinho. Não faz mal. Deve haver uns quantos lasers de alta potência no hangar. Podes usá-los para ligar o vai-vem. Uau! Não há literalmente nada que não descubras nas enciclopédias online. Ok. Há mais alguma coisa que eu deva saber? A precipitação anual de Lego City? Obrigado, Ellie. Obrigado, Ellie. Uau! Certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atenção, daqui vai na escureça. Agressor é só para nós. Eu não era sem tempo. Nós tratamos disto, não nos sigas. Eu não era sem tempo.